E começamos aqui a gravação, mais uma mesa de lobisomem ou destituídos aqui pra essa galeria muito louca E vamos apresentar o pessoal, essa semana é uma semana maravilhosa né E vamos apresentando aqui o pessoal, com uma perguntinha muito maneira né Vamos pela ordem do meu Discord aqui, a gente tem o Johnny, e aí Johnny, tudo bem? Acho que não Pulamos pro Lucas, você tá aí né? Tô sim, é que falou Johnny, eu estranhei, tu disse pelo Doug? Não, o Johnny tá em cima, ele tá mutado, não sei E aí, tudo bem Johnny? Beleza, acho que ficou um pouquinho baixo, deixa eu aumentar aqui, mas beleza Tem o nosso querido amigo Lucas aí Opa, beleza Desculpa, eu esqueci o seu nome irmão, é... Ir, beleza E temos a Tama aqui, por enquanto, pra jogar E aí Tama, beleza? Tuto pom galera Ok, como observador a gente tem a nossa querida amiga Beatriz, que voltou dos Pokémon Alô Deixem um like, deem envios, deixem comentários, mas se for bons, se for ruim, não precisa deixar não Tem o nosso querido amigo Igor aí Boa noite Convintos do nosso canal Nossa, a gente tá com uma outra sala hoje lá, que tão fazendo o personagem A gente tem o nosso amigo Urso lá, o velho de guerra, e a nossa querida amiga Letícia, que vai jogar E pra narrador tem eu, o Jorge, né? E vamos fazer um pouquinho diferente, sem perguntas hoje, porque a gente já tá meio tarde aqui E eu quis dar essa surpresa pra Beatriz mesmo Mas é um sacana demais, né? É um sacana demais Eu só não vou roubar a sua vez e fazer uma pergunta aqui, pra todo mundo Porque você tá atrasada, é só por isso Porque senão eu ia te sacanear de volta Então tá bom Mas você já sacaneou outras desse jeito, então tá bom É Vou deixar passar dessa vez Então, beleza, gente Vamos começar, então A gente tá aqui com a mesa de lobisomem Tá? Na última mesa, a gente fez uma aventura mais individual ali Mostrando pro personagem do Lucas, que é o Doug, né? O que que é ser o lobisomem As primeiras mudanças e tudo mais que tava acontecendo E a gente explicou as regras, basicamente De harmonia e como ele muda de forma E os poderes das formas dele, o mundo espiritual, aquela coisa, né? Como a gente agora tem o resto da Alcateia aí Agora a gente vai ter que apresentar o resto do povo, né? E inserir o pessoal ali nessa história toda, né? A gente teve um rapidinho deles, né? Então eu vou puxar primeiro a pessoa que tá puxando todo mundo Que é a nossa querida amiga Jade Enquanto o nosso querido amigo Miguel não aparece aqui ainda, né? Então, Tama... Opa! Então tá bom, Tama Opa! Fala um pouco rapidinho da Jade aí pro pessoal Bom, a Jade é uma Itaúê, né? Mexe aí com os espíritos e pá Faz um trampo aí nessa linha E ela não ficou em Piracicaba Junto com a Alcateia Antiga Falou, não vou pra São Paulo Contra uma turminha em São Paulo Porque não é possível que só... Ela achava que só tinha ela de lobisomem em São Paulo Mas não é possível Só tenha ela Não, não é possível Só tenha um Aí ela foi procurar e começou a encontrar alguns Aí perdido pelo caminho Agora ela tá aí tentando reunir todo mundo, né? Pra... Primeiro ficar todo mundo seguro E depois ver como é que vai fazer Pra onde que vai Como é que vai continuar Tá bom A gente tem então a Jade Ela levou o Lucas Que na verdade é o Doug, né? Pra Piracicaba Porque é um território de uma outra Alcateia Que ela já conhece Então o Doug Tá seguro, né? Não vamos... Vamos deixar o Doug um pouquinho off aqui, né? Porque pra gente juntar todo mundo A Jade, ela vai ter que Provavelmente voltar pra São Paulo E ver o que aconteceu com o resto Da cambada que ela chamou, né? Que ela encontrou E aí a gente tem Outras duas pessoas ali Quem que você vai atrás primeiro, Jade? Opa Opa Vou primeiro atrás do... 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 Do bonitinho Que ficou puto comigo no carro, né? Quem é que ficou puto com você no carro? Foi o... O Cleitinho? Ou foi o... Não, foi o... O advogado O Gladys Castilho Beleza É... Gladys, vamos lá Fala um pouco do Gladys pra gente, por favor Eu sou um advogado empresarial Eu tenho uma empresa que Presta serviço de advogacia Pra diversas empresas multimilionárias E isso me torna uma pessoa Muito influente No meio da High Society É... Eu gosto muito de farra De curtição, baladas E furar a quarentena E... Eu participei de um pequeno incidente Recentemente É... Com alguma... Uma perificante minha E foi quando eu descobri Que eu estou passando por uma Transformação muito estranha Que eu não faço ideia do que seja E agora tem uma mulher louca Atrás do banco no meu carro Atrás não, do lado Beleza No banco do lado do meu carro Vocês meio que Até porque já passou a semana passada Né? Vocês mesmo que se resolveram E você ficou alguns dias Sem falar com ela Ela falou algumas histórias Meio loucas Sobre lobisomens E coisas assim Acredito que você não deu muito Muito ouvido pra ela Nesse primeiro momento Só que esses últimos Essas últimas noites Têm sido meio perturbadoras Pra você Você tem começado a ter vários sonhos Até sonhos quase proféticos De coisas que acontecem Durante o dia E... Não sei qual que é a sua reação Qual que é a sua reação Se isso está acontecendo? Então, eu estou tentando pensar Em alguma coisa Sobrenatural Que possa me explicar isso Eu vejo no Google Sobre reações estranhas Bruxaria Feitiçaria Falta no trabalho Então, meio que tipo Tem muita gente Vem procurando pra poder resolver Xabu E mandando todo mundo se fuder E eu estou meio que Tentando trabalhar de home office E muito puto Querendo ao mínimo Sair de casa Pra não me assustar Com a realidade Que eu estou conseguindo prever Entre aspas Então Por acaso Você acorda Numa Num dia qualquer E você sabe Que aquela garota Que É... Que você encontrou Meio estranha Falando sobre Coisas de lobisomem Coisas assim Naquele outro dia Ela vai ligar pra você Daqui Uma hora Depois que você acordou Você não Tipo Você sabe disso Porque vários sonhos Têm acontecido Dessa maneira Então Eu sonhar Que é porque se eu sonhar Que alguma coisa vai acontecer E chegar na hora E pimba acontecer Tipo Igualzinho ao sonho Isso Jesus Bem Você tem uma hora Antes Dela ir ligar pra você O que que você vai fazer Quem que vai ligar A Jade Isso Bem Eu vou Eu vou Eu vou pegar Algumas roupas Eu vou Juntar algumas coisas Avisar o pessoal Que eu não vou trabalhar Por alguns dias E vejo Se eu ir pra alguma Casa de campo Já vou pegar O Airbnb Ver se eu acho Alguma coisa Pra ir em alguma Casa de campo Algum sítio Eu vou Dar uma sumida Cara Porque Pra eu sonhar Com essa garota De novo É porque Ela deve estar Super surtada Atrás de mim Demora Você consegue Pegar Uma coisa Um Airbnb Ali pra Eu não sei porque Araraquara Vem na minha cabeça Até sei o porquê Mas Vamos fazer uma coisa Mais perto Itacoaco Que setuba Coisas de Oi Ai ai Bati aqui Quando Ficou mudo do nada Aqui um pouquinho É Quando de repente O seu celular toca E você Sabe Quem é Que tá Tocando Você sabe Que você deixou O telefone Com a Jade E você Você tem quase Certeza Que é ela Que nem no seu sonho Eu tô muito puto Eu não vou atender E eu vou Aumentar o som Do carro E eu vou Até o sítio Eu sei onde ele mora Né Não Aí ele não vai dizer Onde ele mora Né Ele só Deu as dicas lá Você ligou pra ele E ele não atende Jade Tá Eu vou Eu tô aonde Acabou de chegar Em São Paulo Acredito eu Tá Eu vou Eu vou tentar Sei lá Rastrear ele Eu sei tipo Onde ele trabalha E pá Então eu vou atrás De tentar descobrir O que ele tá fazendo Tá Você consegue Chegar Naquele prédio Que você tava Fazendo as coisas Joga um Ah é Você não Não dá Não dá Porque Eu sei Eu sei Eu sei Calma Calma Você dá uma pesquisada Perde um tempo E descobre que ele é um advogado Ali Mas É avisado Pra você Que Ele não tá trabalhando Hoje Hum Eu vou meter Um charme Na Na recepcionista Eu vou até o prédio Onde ele trabalha Vou meter um charme Na recepcionista E descobrir onde ele tá Então É Eu sei que você Tem um social alto Provavelmente você vai conseguir Você fez lá Um charme com ela Mas nem ela sabe Onde ela tá Ele fala Que ela Ela fala Que ele tá se comportando Meio estranho Nos últimos dias Meio estressado É Que os outras pessoas Da empresa Tão falando Um pouco sobre isso Mas Ninguém sabe Pra onde ele foi Eu vou Meter um outro charme E vou falar Olha Eu vou comprar um vinho Que vinho que ele gosta Ah Normalmente o mais caro Mesmo Eu vou levar um Pra ele Eu vou levar um Pra ele Quem sabe Isso ajuda A melhorar um pouco O de recurso Você tem mesmo Jade? Oi? O de recurso Você tem mesmo? Entendi Na sua ficha Ah é Peraí Fala aí Gladys Rapidinho Meu recurso é dois Não, não Tá falando da pessoa Que vai comprar As coisas, né Não, mas Ela não precisa saber Se eu vou comprar ou não Ela precisa saber Eu preciso saber Só onde eu preciso enviar A compra Ah, não Ela não sabe Sério Ninguém na empresa Sabe onde o cara tá Eles A gente falou Que não Não, onde ele mora Onde ele mora Ah, eu não posso Passar Essas informações Assim, né Eu dou Eu dou Uma puta De um charme Mas olha Se ele souber Que ele perdeu Um vinho Bem caro Porque você Não quis passar Eu acho Que é Uma ideia Pior Vamos fazer assim Fofo Passa o seu telefone Eu ligo Eu te dou um toque Quando ele estiver aqui E quando ele estiver disponível Tá Mas até lá Acho que já virou Vinagre, hein Eu não tenho O que eu posso Fazer É legal Tal Mas eu preciso Desse emprego Ele não precisa saber Quem passou Mas o problema é esse Você não entendeu O cara Ele tá meio Surtado E desapareceu Ele simplesmente avisou Ele não vê Porque ele não vai Trabalhar hoje Não tem nem como eu Passar essa informação Pra você Tá Tudo bem Eu saio É Eu lembro a placa Do carro Poxa É uma coisa Bem 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 específica Não Não Tá É Puta Que rastrear ele Em São Paulo São Paulo é muito grande Tá Eu vou Sei lá Mano Difícil Viu Você tem outra pessoa Também pra ir atrás Eu tenho outra pessoa Pra ir atrás Mas Eu tô preocupada Com ele Porque eu sei Que ele tá Tendo sonhos Tem algum Algum ritual Alguma coisa Que eu possa fazer Que facilite Eu encontrar ele Tem Você já Soube Que os membros Tem Algumas pessoas Daquela Okatec Que você conhece Que tem um ritual Que dá pra mandar Mensagens Pra ele Mesmo onde ele Onde ele tiver Mas não Pra encontrar Né Não Aí é outra coisa Né Tá Eu vou Eu vou Deixar ele Quieto E vou atrás Doutra pessoa Tá bom Aí a gente Chega No personagem Do John Aliás Desculpa Pela Pela troca De nomes Eu sou Meio ruim Que é o Cleitinho John Fala um pouco Rapidinho Do Cleitinho Pra gente Complicado Ali na vida E É muito Sozinho E Trabalha Não trabalha Exatamente Coisa convencional E É meio Nerd de informática E É muito Bom Na questão Para Sem Sistemas Ele consegue Alguma coisa Ali É o lucro Dele Se considera João Grande Filha da puta Aceita Isso Sabe Que é Verdade Só Que ele Também Não gosta De Ver Injustiças Com Pessoas Que Não Merecem Só Causando Ele Um Problema Recente Com Homens Crianças E Ele Acabou Perdendo O Controle Um Divogado Um Certo Advogado Não gosto De Advogado Os Advogados São Ruins Olha Que Coisa Acabou Matando Um Advogado Estamos Indo Muito Bem Nessa Formação De Ok Até Advogado Sem Problemas Tudo Bem Tudo Bem Vamos Voltar Lá Eu Acredito Que Você Deixou Um E-mail Alguma Coisa Lá Com A Jade Também Para Ela Falar Com Você Ela Desapareceu Por Alguns Dias Né E Tem Uns Dias Que Você Tem Ficado Bastante Inquieto Você Mesmo Percebeu Isso E Muita Coisa Tem Te Irritado Basicamente Tem Te Deixado Com Bastante Raiva Facilmente Você Não Sabe Muito Bem Mas Você Lembra O que Aconteceu Quando Você Viu Aquelas Coisas Das Crianças E Tal De Repente Você Tá Onde Você Tá Agora Cleitinho Você Tá Em Casa Você Tá Em Algum Outro Lugar Estou Em Casa Fazendo Um Fishing De Possíveis Vulnerabilidades Você Tá Fazendo Você Sente Um Pouco Impaciente E Aí Dá Aquele Pop Up Que Quer dizer Um Aviso Que Chegou Um E-mail Alguma Coisa Assim E Parece Que É Daquela Moça Que Veio Falar Com Você Eu Vou Abrir Ele Para Ler Conteudo Vamos Lá Jade O que Você Mandou De Mensagem Para Ele Pera E Como É Você Tá Por E-mail Isso É Parece Foi Fala Jade Fala Não sei Se Dá Para Dizer Que Foi Por E-mail Foi Por Mensagem Foi Pelo jeito Que Ele Me Deixou Foi Pelo Contato Que Ele Deixou É Você Deixou Mesmo O e-mail Como Eu Suponho Ou Você Deixou Alguma Outra Forma De Contato Cleitinho Acho Que Deixou Telefone Deve Ter Sido Watts Então Beleza O Watts Veio Lá E E Como É Que Você Tá Tô Como Sempre Tô De Boa Tá Afim De Sacanear Um Cusão Sempre Não Olha Tô Atrás Desse Cara E Mando Uma foto Do Face Do Do Glad O Caramba Tem foto Social Você tem Alguma rede Social dele? Manda o link Do Facebook Do Que eu tiver Vou mandando Ela te manda o link De uma empresa Que é uma empresa De advocacia Olha que coisa É um advogado Você para Alguns instantes E dá Aquele pico De Puta Merda Tu Dou uma Olha Uma investigação Nele Pelas redes Sociais Dou uma Lida Na descrição No sobre Pra ver Onde ele Mora Ele Costuma Fazer Check-in No Face O celular Faz meio Que automático Onde você Tá Parece Que ele Desativou Isso E tem Um aviso Lá Que parece Que ele Não está Trabalhando Ele Está Em Off Isso Foi ele Que postou Ou foi Alguma outra Pessoa Não sei O Glatz Você Vai Querer Dar Algum Check-in No Facebook Você Vai Falar Tô Fora Não Quero Saber De Vocês Você Vai Querer Dar Algum Aviso Não O Meu Facebook O Meu Facebook O meu Instagram Eu só uso Pra poder Postar As festas Que eu Tô O Que eu Tenho Pra poder Avisar O pessoal Seria No WhatsApp Se alguém Manda Mensagem Mas eu Deixei Um E-mail Automático No meu E-mail Profissional Dizendo Que eu Estou Em Alguns Dias Off E Que Teriam Que Tratar Com Qualquer Outra Pessoa Da Minha Equipe Manda E-mail Sabe Pra Caixa De E-mail Geral E Não Quem Pegar O Caso Pega Essa É Isso Eu Coloquei Nas Minhas Redes Sociais Facebook Instagram Só tem Coisa De Foto E Claro Que As Vezes Eu Faço Check-in Eu Posto A Localização Dos Bares E Das Festas Em Que Eu Tô Mas Pra Essa Viagem Que Eu Tô Fazendo Lá Pra Itaco A Setúba Eu Não Coloquei Nada Não Eu Tô Totalmente Off Bem Tem Essa Descrição Do Que Você Encontra Nas Redes Sociais Apesar Do Site Lá De Coisa E Tem Esse Aviso Do E-mail Essa Pessoa Pelo Jeito Saiu E Não Quer Que Ninguém Descubra Onde Ele Tá Tem O Telefone Dele Alguma Rede Social Não Tem Só O Telefone Ah É Vai Lá Gladys É Sua Rede Social Eu Tô Falando De Mais Quando É Coisa Dos Outros Vai E Então Na Minha Rede Social Não Tem Telefone Mas Tem Telefone Da Minha Empresa E Eu Passei Meu Whatsapp Eu Passei Meu Whatsapp Pra Jade Então A Jade Tem Só Isso Ela Me Passou Você Passou Passei 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 Tudo Que Eu Tinha Beleza Ela Passou O Zap Zap O Número De Telefone Que Tem Whatsapp Beleza Eu Vou Abrir O Whatsapp Web Pelo Computador Eu Vou Ligar Uma Aplicação Airshark Que Eu Consigo Gerenciar O Pacote De Dados Da De 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 Que Chegue Lá Ele Não Precisa Responder Eu Preciso Que Chegue Lá Tá Bom Qual Mensagem Que Você Quer Mandar Para Ele Também Que Tô Pensando Boa Noite Quais Tipos De Caso Você Costuma Trabalhar Normalmente Para Saber Se Consegue Me Ajudar Tá Você Acabou De Chegar No AirBee Você Deixou As Coisas Lá Você Tá Tem Sei Lá O Que Você Vai Fazer Ali E Chega Essa Mensagem Nesse Número Desconhecido Ali Pra Você No Whatsapp Web Que Eu Abri Um Whatsapp Fake Tá Com Um Gerado Automático Pela Internet Mano Tem Sinal Aonde Eu Tô Isso Que Eu Tô Ficando Puto Porque Eu Não Queria Que Tivesse Sinal Eu Vou Pegar O Número Mano É Uma Casa Do AirBee Você Tem Um Wi-Fi Lá Você Pode Desligar O Wi-Fi Se Quiser Ah Não Cara Mas Foda Se Chegou Mensagem É Trabalho Eu Pego Eu Pego Eu Vou Pegar Eu Vou Pegar E Responder Com Eu Vou Eu Vou Escrever Uma Mensagem Como se Fosse Uma Mensagem Automática Vou Colocar Assim Obrigado Por Entrar Em Contato Estou Indisponível No Momento Para De Mais Assuntos Relatório Trabalho Advocacia Diversos Casos Favor Contatar Telefone Da Empresa Telefone Obrigado E Envio Eu Já Envio E Já Bloqueio Logo Em seguida Tá Ótimo Mensagem Chegou Para mim Chegou Beleza Essa Aplicação Ela Eu Consigo Ver O IP Da Onde Veio O Pacote De Dados Vou Tentar Fazer Um Rastreamento De Localização Pelo IP Que Eu Recebi Tá Bom Joga Em Um Você Tem Acesso A Sua Ficha John Tô Com Ela Aberta Aqui Tá Bom Parece Que Eles Resolveram Alguns Problemas Da Ficha Mas Ela Não Tá Aparecendo Aí Algumas Informações Foram Clic Mas Clique Em Cima De Raciocínio E Em Cima De Computação Raciocínio Computador Isso Calma aí Que Entrou um monte De coisa Entrou um Feitiçaria Tebana Aqui É Tem Um Pessoal Que Reclamando Dessa Feitiçaria Tebana Mas É Coisa De Vampiro Não Devia Tá Aí E Se For Jogar Ela Vai Acrescentar Zero Dados Então Não Se Preocupa Com Isso Beleza Ele Vai Pedir Alguma Coisa Do Tipo Modificador Você Tem Especialização Em Hackear Né Tenho Pode Dar Mais Um Aí E Rola Os Dados Perfeito Deixa Eu Ver O O Pá Beleza Quatro Sucessos Você Tá Lá Pesquisando Tal Você Vai Demorar Um Pouco Para Localizar Mas Beleza Enquanto Isso Glatz Que Que Você Vai Fazer Ali Você Desligou O Celular Jogou Ele Longe Sei Lá O Que Você Tá Finalmente Sozinho Num Canto Então Eu Não Desliguei O Telefone Até Porque Eu Preciso Dele Para Trabalhar Embora Eu Não Queira Trabalhar Mas Vai Que Né Então Eu Só Coloquei No Silencioso Depois Eu Vejo O Telefone Liguei Spotify Eu Passei No Mercado Antes Para Poder Comprar Uns Montimentos Também Eu Não sei Quando Tem Nesse Lugar Aí Eu Fiquei Vendo Minha Musiquinha Fui Cozinhar Ficar Bem Relaxadão Deixei Ventilar É Tipo Uma Casa De Sítio Né Então Eu Estou Lá Fazer Um Churrasco Tentar Ficar Sozinho Relaxar E Bem Louco Vou Encher A cara Pra Caralho Você Enche A cara Pra Caralho Lá Tenta Relaxar Por Um Tempo E De repente Em uma certa Hora Você Meio Que Capota Lá Depois De Algumas Horas E Você Tem Fala Fala Vai Queimar Minha Carne Tudo bem Não Não Você Comeu Ali Tal Aquela Festança Né Uma Hora Bate Cansaço Medo Bebedeira Tal Né Apesar Que Você Reparou Que Você Conseguiu Beber Muito Mais Do Que Você Estava Acostumado Sinceramente Né Sim Mas Enfim Fora Isso Né Você Acabou Dormindo Em um Certo Momento E Você Teve Um Sonho Muito Estranho É É Foi É Um Sonho Você Parece Que Já Teve Ele É Como Se Tivesse Uma Mulher E Ela Tá Envolta Em Sombras Nua Falando Com Uma Fogueira E Você Vê Vários Seres Meio Que Se Arrastando No Meio Das Sombras Aquilo Te Assusta De Uma Maneira Muito Grande É Porque É Um Sonho Muito Real É Um Sonho Muito Vívido Ali Você Sente Que Ela Tá Falando Alguma Coisa E Você Sente Que Você Tá Em Perigo Que Loucura Cara Eu Vou Acordar No Pulo Assim Vou acordar Assustadão Quanto Tem Pra Dormir Já Está De Noite Vou Pegar Meu Telefone Que Que Eu Vejo Notificação Ligação Perdida Que Que Tem Nada Demais Só Tem Um Aviso Do Seu Trabalho Que Teve Uma Mulher Lá Jade Que Veio Falar Com Deve Estar Recebendo Várias Notificações Tem Esses Aviso Sobre Capivaras Ai Como Eu Amo Isso Cara Como Assim Tá No Whatsapp Isso Que Que É Isso Eu Vou Bloquear Tudo 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 Que Tiver Notificação De Capivara Eu Bloquear Eu Vou Apagar A Mensagem Do Trabalho E Eu Vou Colocar No Google Significado De Sonhos Mulher De Preto Nas Névas Com Corpos Se Rastejando Olha Tem Uma Coisa Muito Curiosa Quando A Joga Online Porque A Gente Pode Fazer Isso Online Mesmo Quer Ver Significado De Sonhos Mulher Vai Dropar No Google Queria Muito Ver Isso Bota Aí Compartilha Significado De Sonhos Mulher Pelada O que Mais Você Colocou Isso Vai Dar Muito Errado Mulher Pelada Envolta Em Sombras E Corpos Rastejando Dependendo Do Que Aparecer A Gente Vai Ter Muito Mais Respeito A 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 Caralho Bem O que Apareceu A imagem Tá Na Opa Peraí Peraí Que Veio Outra Coisa Lembrando Que Se Superar O Estreco Do Rasek Aí Eu Vou Ficar Com Medo Apareceu Isso Aqui Mas Só Pra Quem Não Tá Vendo Aí Tá Escreto Sonhar Com Mulher Pelada Todos Os Resultados Significados Sonhar Com Mulher Pelada Negra Loira Desconhecida Do Sonhar Info Astro Sonho O que Significa Sonhar Com Mulher Pelada Eu Clicaria No Astro Sonho Sonhar Com Mulher Pelada Sonhar Com Mulher Pelada Ou Não Significa Receio De Ser Exposto Algo Tudo Dependendo Dos Pequenos Elementos Do Seu Sonho Aí Você Começa A Lei Não Parece Que Tá Muito Certo Não O Que Receio De Ser Exposto Coisa Que Eu Mais Tô Com medo De Que Descubra Um Bagulho Que Aconteceu Naquele Hotel Eu Tô Com Receio De Ser Exposto Isso É Real Bem Enquanto Você Tá Nessa Daí Você Vai Querer Fazer Alguma Coisa Ah Eu Vou Recolher A Carne Tomara Que Não Tá Queimado Eu Vou Cancelar Capivara E Mano Eu Vou Sei Lá Ver Que Eu Posso Pegar Na Casa Arrumar Ela Deixar Arrumadinha Porque Se eu Preciso Meter O pé Alguma Hora Eu Vou Meter O pé Enquanto Isso Tudo Rola Chega Mais Provavelmente Tem Né Então A Quark Setúba Tem Um Não Sei Deve Ter Rio Por Lá Mas Vamos Lá Eu Não Sei Como Funciona Essa Parte De Hacker Assim Tal Mas Acredito Que Você Vai Ter Uma Localização Razoável Linha Onde Aquele IP Tá Até Porque É Uma Empresa Ali Que Pega Aquela Região Que É Uma Empresa Mais Ou Menos Pequena Coisa Assim Normalmente Ele Me Dá Ele Me Resulta Os Saltos De onde Eu Estou Até Chegar No Local E Onde Tem Os Pontos De Conexão Por Exemplo Se Eu Saio Daqui Vou Para Central De Distribuição Do Centro De São Paulo Aí De Lá Ele Passa Para Central De Outra Cidade E Da Central Ele Vai Me Jogar A Distância E A Direção Para Onde Está Mais Ou Menos No Centro Da Cidade E A Distância Que Ele Está Do Centro De Distribuição Até O Número Do IP Pela Quarta Sequência Nessa Distância Vai Em Metros É Ele Está Razoavelmente Longe Do Centro Para Itacoaxetuba Né Mas É Isso Por Enquanto Beleza Então Eu Vou Passar Para Elas Essas Localizações O Mapa Por Cima E Ele Me Respondeu Com Uma Mensagem Automática Que Tinha Algum Erro De Português Só Para Poder Zoar Deixa Eu Ver A Ficha Do Rap Você Tem Erudição Na Sua Ficha Advogado Com Erro De Português É De Cair O Cu Da Bumba Né Gente Ele Tava Querendo Só Descansar E Chegou A Mensagem No Celular Que Ele Digitou Rápido Ele Pode Ter Errado Por Digitação Ah Mas Não 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 Difícil Tá Normal A Mensagem Beleza Manda toda Informação Para Jade E E Jade O que Você Vai Fazer Eu Olho Para Aquilo Assim O Playtime Tá De Boa Com Rolê De Lobisomem Ou Não Sei O que Você Acho Eu Tô Fingindo Que Nada Aconteceu Tá Fingindo Que Nada Aconteceu Tá Eu Mando Outra Mensagem Pro Clay Que Tinha Falou Tá Afim De Catar Esse Otário O que Ele Fez Ele Tá Fugindo Fugindo De Que De Mim Por Que Porque Ele é Um Trouxa Não Eu Não Consumo Entrar Em Triga De Namorado Não 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 É Esse Tipo De Trouxa Não Não Esse Tipo De Trouxa Normalmente Não Fica Nem Vivo É É Outro Tipo De Trouxa Ele Sei lá Tá 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 Pouco Tá Com Dificuldades Em aceitar A Realidade Tá Ele É Advogado Acho Que Isso Deve Ser Fácil Pra Ele Beleza O mapa Eu Sei Mas Onde Eu Do Daqui É Do Lado De Guarulhos Ali Zona Leste Pra Lá Guarulhos É grande Pra Caralho Guarulhos Vai Tipo Desde Da É Depois É Depois Da Zona Leste Ah Eu Pergunto Você Não quer me Esperar No Bresser Não Sabe Aquela Linha Azulzinha Lá de Cima Eu Posso Te Encontrar no Tatuapé Que Já Conecta com a linha aqui e vai pra Itacó Pode ser Melhor, melhor Dá-lhe eu pegando as coisas pra sair Nas pressas Ah, outra coisa, Jorge, eu larguei o Doug lá em Piracicaba, né? Vou fazer uma cena com ele Calma aí Porque se eu não larguei o Doug lá em Piracicaba Eu ia chamar o Doug pra... Pra... Pra ajudar Não, tem uma tretinha com o Doug Aí eu vou deixar o Doug pra uma ceninha só dele Ah, beleza É que eu não tava esperando que essa cena fosse durar tanto assim Pra enrolar Mas tá uma enrolação legal aqui Vamos ver o que vai rolar É porque eu vou trazer ele na base da força mesmo, sabe? Tipo, nisso, na questão de lobisomem Acho que eu tô naquele estágio de... Beleza, aconteceu aquilo Eu não quero perder o controle de novo Então eu tenho que entender o que tá acontecendo Tá É... Quando o... O... O Clayton tá indo pra... Pro tatuapé Eu falo pra ele sair Porque eu peguei um carro E eu tô de carro Podia ter me buscado em casa, né, mano? Puta merda Eu só passei em casa É, mas é longe, né, tua casa É não, é só umas três horas Não, beleza É só Só Qual saída da estação você tá? Eu não sei, tem mais saída do filme aí A saída do shopping Que dá pra parte mais cheia Do tatuapé Tá tranquilo Tá tranquilo Passar ali no chão Pra pegar as coxinhas do Ragazzo Pra ir Pronto Pegou as coxinhas Me achou, né? Uhum Uma puta de uma mochila grande Padrão 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 Aí Bom É Eu espero a gente sair um pouco do espaço lá do Do movimento Maior E entrar na radial E aí eu viro pro coitinho e pergunto E aí? Como é que você tá lidando? Tentando lidar, né Não sei bem o que aconteceu Então Pesquisa, não consigo achar nada É porque não tá na internet Tem coisa que não tá na internet Isso é uma coisa muito difícil de entender Porque praticamente todo conhecimento da humanidade tá na internet Hum Não Não é Isso não é verdade Isso não é verdade Eu também achava Mas isso não é verdade Tem Tem certos conhecimentos que Alguém precisa chegar E explicar pra você Ou Você simplesmente Vê acontecendo com você E aí você entende E aceita E alguém te explicou Ou foi de boa? Bom Minha primeira vez foi um pouco estranha Digamos que Não acho que tem uma primeira vez normal É Ninguém tem uma primeira vez normal Mas essa primeira vez específica Que a gente está falando Agora é uma primeira vez bem complicada Normalmente envolve muita raiva Controle Uma ou mais mortes E um pouco de choque Você conhece mais alguém? Um mais velho Que passa mais por essas coisas? Bom Tem muita gente que passa por essas coisas Inclusive Esse cuzão que a gente está indo buscar agora Uma droga Ah, droga Você tem algum livro? Alguma coisa Que eu consiga entender melhor? Bom Se você quiser A gente vai lá Cata esse cuzão E aí a gente vai direto Encontrar uma galera Que vai conseguir te explicar isso melhor Beleza Beleza Toma plano Tá bom E aí Ok Beleza gente Eu vou encerrar essa cena por enquanto aqui E na próxima a gente vai ver o que aconteceu com o Doug Pode ser? Beleza Então vou cortar por aqui então Falou Valeus